MÚSICA Escanteio pela ponta esquerda Sem caminho para a fazenda Comeando no escanteio Aqui embaixo Ou Rafinha Ou então Marquinhos Rafinha de perna esquerda Marquinhos Atacou o Gafinha Levantando a pequena A cabeça A bola para a rede Gol Gol Serra Macaense Serra Macaense O levantamento No primeiro pau Na marca dos 33 minutos Jogadas nessa etapa inicial O Rafinha de perna canhota Fez o levantamento O Iago Alves subiu mais Que a cada livre fez Serra Macaense E a bola foi no avesso O fundo da rede Na marca dos 33 Iago Alves Abre o marcador Para o Betão agora Serra Macaense Vai na frente o Serra Serra Macaense Iago Alves Rio São Paulo Zero Transcrição e Legendas Pedro Negri